Negras tormentas agitam nos aires, nubes escuras impidenos ver, ainda que nos é esperado reamote contra o inimigo que a mano só deve. O bem mais pesado é a liberdade, hai que defender a confé valor, as da bandeira revolucionária que do trunfo-sente da alemanos en pos. As da bandeira revolucionária que do trunfo-sente da alemanos en pos. En pepo boobreiro a batallada, hai que derrotar a reacción. As barricadas, as barricadas, polo triunfo da confederación. As barricadas, as barricadas, polo triunfo da confederación.